Olha, a população de Israel foi orientada pelo governo a ficar trancada em casa até segunda ordem. A medida, segundo as autoridades do país, é para manter a segurança das pessoas, já que o conflito contra o Hamas e outros grupos radicais inimigos tem se aprofundado nos últimos dias. Para falar um pouco mais como tem sido a rotina de quem vive em Israel, a gente conversa agora com o brasileiro Elcio Mota Jr. Atualmente, ele trabalha como motorista de caminhão e mora em uma cidade que fica a 15 minutos de Tel Aviv. Elcio, antes de falar com você, vamos ver uma imagem que você acabou de nos mandar. Pessoal, não sei se dá para vocês escutarem a sirene. Olha o foguete, olha o foguete, olha o foguete, olha o foguete, passando aqui em cima. Uau! É uma cidade bem próxima aqui, não é em nós, mas o foguete está chegando bem próximo de nós. Agora vocês vão ouvir o estouro. Junior! Olha o foguete aqui em cima. Olha o foguete aqui em cima, a gente tem que correr para o bunker. Uau! Uau! O foguete está passando aqui em cima, gente. Junior, olha o telefone! Olha os foguetes, os foguetes estão passando aqui em cima. É fora a corte! É fora a corte! É fora a corte! Nós estamos em Shoham. Anar no be Shoham. É fora a corte! Os foguetes estão aqui em cima de nós. Uau! O foguete acabou de estourar em cima da nossa cabeça. Uau! Boa tarde, obrigado pela disponibilidade. Explica para a gente essas imagens que você fez agora há pouco, foi isso? Leandro, boa noite aqui em Israel. Sim, isso aconteceu um pouco antes de eu entrar com vocês. Um pouco antes, cinco minutos atrás, eu estava já na preparação e aí eu falei, eu escutei a sirene, eu escutei do meu lado esquerdo a sirene e comecei a filmar. Eu falei, caso aconteça alguma coisa, eu vou filmar e simplesmente passou o primeiro foguete do lado esquerdo. Bom, passou, então eu estava focado daquele lado, quando de repente minha esposa veio e falou, olha quantos. E eu virei automaticamente para o meu lado direito, foi quando eu vi dois, três já estourando na minha cabeça. E nos vídeos vocês podem ver eu perguntando, é for a zakot, é for a zakot, isso quer dizer, onde está a sirene? Onde está a sirene? Onde está a sirene? Porque isso, teoricamente, a sirene deveria ter tocado para que a gente pudesse se proteger. Quem estivesse com as janelas fechadas, por exemplo, porque as janelas aqui, de casa, elas são as janelas reforçadas, a gente não escutaria a sirene do outro lado, como eu escutei no primeiro momento. E aí os foguetes passaram aqui por cima, e o que eu estou sabendo, porque isso aconteceu agora, então eu não tenho nenhuma informação concreta, eles caíram numa chave que chama Bethlehemia, que fica a um minuto, um minuto e meio da minha casa. E não sei se dá para vocês ouvirem, mas tem muito carro de polícia, muita sirene tocando, não sei, ambulância ou carro de polícia, enfim, eu vejo movimentação de carro de polícia aqui na minha varanda. Aconteceu agora, eu estou em choque, estou tremendo, eu tenho dois filhos pequenos que estão dentro do... Uma situação que não tem como explicar. É, o senhor, agora são 9h27 aí no horário local, não é isso? Sim. Você não foi alertado, vocês não receberam barulho, alguma sirene por parte dessa região aí, no caso? Não recebemos nada, foi como eu disse antes, eu escutei a sirene um pouco distante, porque aqui é uma região onde fica o aeroporto, então eu imaginei, imagino que, como esses mísseis são muito, tem direções aleatórias, por exemplo, agora eu estou falando com vocês e estou vendo uma ambulância passar aqui, eu não vou virar o telefone, mas dá para ver a ambulância passando. Então, eu acredito que, como esses mísseis são lançamentos aleatórios, pode ser que eles tenham, a direção tem ido para o lado do aeroporto, porque foi para onde a direção estava. E aí, aconteceu essa loucura toda, eu estou sem saber o que falar ainda, porque como aconteceu agora, o sangue está quente, a adrenalina está quente ainda, mas não houve nenhum tipo, nessa região onde eu estou aqui, a sirene não tocou, não tocou. Além da sirene, vocês têm uma outra opção também, que eu não sei se funciona nessa região onde você está, pelo menos lá no norte, um pouco mais no norte, segundo informações da nossa equipe de reportagem funciona. Há alertas, tanto no celular e também no aparelho de televisão. Isso aparece para vocês aí ou não? Não, o que acontece nos canais de notícias aqui, são pequenos, eles escrevem o nome das cidades onde houve a interceptação ou onde o míssil caiu, mas isso acontece após, não antes, entendeu? E com relação ao aviso telefônico, não conheço essa informação, desconheço totalmente essa informação, eu nunca recebi e eu estou aqui desde 2006, já passei por vários problemas, desconheço essa informação, acredito que minha esposa também não conheça. se existe, de repente é para o norte, já que eles estão em situação um pouco mais tensa, mas aqui não, a gente não recebe nenhum tipo de informação telefônica ou pelo SMS ou por nada disso, é apenas a sirene. Elcio, como é que você faz para se proteger aí? Você está em um apartamento, é isso? Sim, eu moro no quarto andar de um prédio, é um prédio novo e tem um ano, um ano e pouco, então, nós temos um bunker dentro de casa, cada apartamento tem o seu bunker, tem o seu abrigo antimíssel e dentro desse abrigo a gente tem comida, a gente tem água, a gente está estocando as coisas e onde é o quarto das crianças, eu tenho uma filha de 3 anos e um menino de 10 anos, graças a Deus eles acabaram de dormir, ou seja, não escutaram, não teve, graças a Deus eles não escutaram, não teve que correr de novo para dentro de bunker com eles, eles estão dormindo no soninho deles. E é um bunker que é naturalmente protegido, a gente tem um sistema contra ataque químico também, caso aconteça um ataque químico, a gente tem um sistema contra ataque químico que deixa, é um sistema de oxigênio que você pode respirar durante algum tempo e é um bunker que, por exemplo, se o prédio inteiro cair, essa coluna reforçada ela fica em pé, para você ver a resistência que existe, é uma porta de metal reforçada blindada, as janelas elas têm uma parte de metal que é totalmente blindado e tem os vidros, eles são dessa grossura mais ou menos, eles também são muito reforçados. Como eu disse, o prédio inteiro cai, mas essa coluna fica em pé. Esse vão é um quarto dentro do seu apartamento ou fica fora do apartamento, no mesmo andar? Do apartamento. Deixa eu explicar uma coisa. É, ele fica dentro do apartamento. Deixa eu explicar uma coisa. A partir dos anos 2000, se eu não me engano, o Israel fez uma lei, tem uma lei que existe que todas as construções, sejam elas empresariais ou residenciais, cada construção, cada andar tem que ter um bunker. Se for um prédio muito alto, naturalmente vai ter o seu bunker, os prédios um pouco mais baixos têm o seu bunker no subsolo do prédio, mas é totalmente obrigatório, não existe uma residência, não existe um prédio em Israel que não exista o seu bunker, a não ser os prédios mais antigos, naturalmente, que quando não há o bunker as pessoas têm opção de ficar debaixo da escada, onde, teoricamente, essa parte da escada é a parte mais reforçada do prédio. Mas eu estou dizendo de prédios antigos, dos prédios novos, todos, 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 todos têm o seu bunker. Elcio, você citou um aeroporto aí próximo, onde você está. Esse aeroporto está funcionando normalmente, atualmente, de ontem para hoje? Não, eu moro bem perto do aeroporto, tá? Eu moro de carro a distância de cinco, seis minutos do aeroporto e a movimentação, como eu moro perto do aeroporto, eu estou acostumado, a gente não ouve o barulho, mas a gente vê a movimentação dos aviões. E nos dois, três últimos dias, a gente quase não vê avião. Você vê um ou outro avião, talvez de resgate, eu não sei, mas não se vê avião, principalmente na parte da noite, não se escuta, não se vê avião, absolutamente nada. Eu, hoje, só para abrir um parênteses, hoje eu fui, eu tentei ir no, no, uma coisa que a gente chama Estivá, que quando um judeu morre tem a Estivá de sete dias, e eu tentei ir na Estivá da menina Bruna, que infelizmente perdeu a sua vida, minhas condolências à sua família, minhas condolências à família do Hanani, e minhas condolências à família da Carla, que são os três brasileiros que, infelizmente, perderam suas vidas aqui. E hoje de manhã eu fui na Estivá da Bruna, e a movimentação no aeroporto é quase nenhuma, quase nenhuma. Essa comunidade aí de brasileiros é grande nessa região onde você está? Não, não, não mesmo, não mesmo. Tenho um vizinho meu que é brasileiro, que na verdade é um amigo meu de anos, não, comunidade, não, quase não tem brasileiro aqui, quase de verdade quase não tem brasileiro aqui. Sobre abastecimento, Elcio, como é que está a situação aí? Supermercados estão abrindo normalmente, as pessoas estão conseguindo comprar material? Eu estou aqui, está começando a faltar, minha esposa, ela foi no mercado na quinta ou na sexta-feira, se eu não me engano, já não haviam produtos, já está começando a faltar aqui, e o que eu penso sobre isso é que, além de todo esse problema, naturalmente, é o que eu sempre digo, eu quero que fique bem claro isso, são os árabes que fazem esse tipo de serviço, serviço de entrega, motorista de caminhão e tal, e nessa semana inteira os árabes não trabalharam, então naturalmente os depósitos dos supermercados não receberam suprimentos como deveria, então acredito que seja também por isso que esteja começando a faltar mantimentos, alimentos, enfim, coisas desse tipo. Inclusive, há um supermercado aqui que tem um serviço online, que você pode fazer compras online, e esse serviço está temporariamente suspenso. Elcio, você pensa em retornar ao Brasil? Eu sei que você tem uma vida aí, já faz tempo que você está aí, mas diante da situação você pensa em retornar a você e sua família? Leandro, não é seu nome, perdão se eu estiver enganado. Leandro. Olha, pois não, Leandro, pensar em voltar, não, porque eu moro aqui desde 2006, Israel me proporcionou tanta coisa boa, me continua me proporcionando tanta coisa boa, que eu penso que se eu for embora daqui, eu vou deixar muita coisa boa para trás, mesmo que eu volte, naturalmente eu vou voltar, porque minha família é daqui, meus filhos são daqui, minha esposa é daqui, enfim. Assim, pensar em voltar, não, mas como eu falei anteriormente com um amigo meu, se eu não tiver a opção, eu vou usar essa opção de voltar para o Brasil, pelo menos até as coisas acalmarem, porque não tem como eu ter uma filha de três anos, um filho de dez anos, e aconteceu o que aconteceu agora, há cinco minutos atrás. Eu quero deixar bem claro também que o povo de Israel, a gente não é contra palestino, não é contra palestino, mas eu quero que fique bem claro que o exército de Israel, com toda a sua força, a gente está preparado para lutar contra o Hamas e varrer o Hamas do mapa. Essas pessoas estão acabando com a vida de nós, como eu disse para uma pessoa, eles não simplesmente sequestraram e mataram aquelas pessoas, guardaram as devidas proporções, naturalmente, e eles também fizeram isso conosco, as pessoas não podem sair de casa, as pessoas têm medo de sair de casa, a gente está refém desse medo que foram eles que colocaram em cima de nós. Meus filhos não podem ir para a creche, minha esposa não pode trabalhar, eu saio todo dia para trabalhar, eu sou motorista, eu saio todo dia para trabalhar, eu fico com medo de um carro branco, de uma van branca, a paranoia nossa já está, pelo menos a minha já está nesse sentido. Então, essas pessoas que têm sangue nas mãos, essas pessoas que estão fazendo isso com o povo judeu, eles não merecem estar vivos, nada contra o povo palestino, mas eu acho que se tiver que entrar em Gaza e perder vida, não vai ter solução, porque a gente tem que resgatar esses reféns e a gente vai resgatar esses reféns. Eu tenho amigos meus no Brasil, um amigo meu, Jair, que mora no Rio Grande do Sul, ele não está aqui e ele tem um filho no fronte de batalha. Isso não é justo com ele, não é justo com o filho dele, são meninos de 18, 19, 20 anos que estão lutando contra pessoas que simplesmente querem exterminar o povo, simplesmente por isso, não é nada territorial, muito menos político, simplesmente querem exterminar o povo. Eu queria dar um recado ao ministro do Lula, desculpa me estender, me perdoa me estender, mas atenção ao ministro do Lula, ele está falando em nome do governo do Lula, falando que eles estão mil por cento com ramais. Faz assim, vai lá para a faixa de Gaza e tenta lutar contra o exército de Israel e a gente vê como é que fica. Me desculpa esse desabafo. Elcio, essa foi a primeira vez que você viu esse míssel ou foguete que passou agora há pouco por aí? Foi a primeira vez que isso aconteceu agora, nessa semana? Aqui sim, aqui sim. A gente, como eu disse, eu trabalho de motorista, então eu escuto os mísseis sendo interceptados no ar. A gente escuta de longe ou até mesmo de perto e sente o estrondo naturalmente. Mas foi a primeira vez que eu vi dentro da minha casa, eu tive a impressão que eles iam cair em cima de mim, porque eles vieram muito perto. Pelo vídeo talvez não dê essa impressão, mas eles vieram muito perto. Eu tive a nítida impressão que isso ia acontecer dentro da minha casa. Foi a primeira vez que eu vi aqui, foi. Elcio, conta pra gente, o que você tem ouvido aí da população nessa região? As pessoas que moram mais tempo aí do que você, que já são daí já, olham essa guerra como uma situação que vai demorar ainda? Ou seja, ou não, que eles dizem que é ter cautela, que vai passar, ou não tem essa perspectiva no momento? Não, não tem essa perspectiva no momento. Durante a semana, eu realmente pensava que isso não ia durar, eu achava, e conversei com muita gente, com pessoas que estão no front ainda, conversei muito com as pessoas, e todo mundo dizia, olha, isso não vai acabar agora, isso vai durar bastante tempo. E, assim, como eu moro no centro do país, estou numa região central do país, onde está acontecendo essa batalha, é mais para o extremo sul do Israel, nas cidades de Siderot, Ashkelon, que ficam mais próximas de Gaza, e no norte, eu estou mais numa parte central do país, e todo mundo tem a mesma opinião, é uma aparente calma, a calma é simplesmente aparente, mas as coisas vão escalar para uma coisa maior, e aí que a situação vai ficar bastante mais complicada. Como eu disse, minhas crianças estão há duas semanas sem ir para a creche, não tem como segurar, hoje nós estávamos no parquinho, muita criança nos parquinhos, e todo mundo se olhava, todo mundo olhava para o céu, esperando que uma serena tocasse, qualquer barulho, qualquer coisa que, por exemplo, uma criança que bate com um brinquedo no chão, as pessoas já se assustam, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Ou seja, a palavra é paranoia. Elcio, além desse bunker do seu apartamento aí para se proteger, nesse quarto, há um outro local que você possa ter e possa ir com a sua família, além desse ponto aí? Como eu disse, os prédios são reforçados, por exemplo, se eu estiver no parquinho, a gente tem um tempo, por exemplo, se a sirene naturalmente tocasse, ou quando ela toca, dependendo do lugar que você está, a sirene toca justamente para você saber que você tem alguns segundos para direcionar você ou as pessoas ao bunker, seja ele aonde for. E como eu estou em Xoam e todos os prédios aqui tem, todos os prédios tem bunker, se a sirene tocar, eu sei que eu tenho 15, 20 segundos para chegar no bunker, eu posso entrar no bunker de qualquer apartamento, de qualquer lugar que eu tenha esse tempo. O que acontece é quando uma sirene, quando a sirene toca, a gente tem esse tempo para a gente entrar no bunker, se proteger, e aí a sirene continua tocando. Quando o míssel é interceptado no céu, enfim, quando ele cai, mas geralmente quando ele é interceptado no céu, a gente tem que esperar, é uma recomendação do governo, você espera dois minutos e aí você pode sair do bunker. Por que essa espera? Porque como o míssel é interceptado no céu, ele simplesmente pode se espalhar e cair em qualquer lugar, os fragmentos, né? Então, eles têm dois minutos para esperar dentro do bunker, passou esses dois minutos, as pessoas saem e continuam sua vida normal. Elcio Mota, nós conversamos com um brasileiro que mora lá em Israel, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez e por favor se cuide aí, se proteja você e sua família antes de tudo. Obrigado. Obrigado você, Leandro, e desculpe o desabafo, mas é porque foi bastante assustador o que aconteceu. Muito obrigado e boa noite para vocês aí. A gente entende. Vamos ver novamente o vídeo enviado pelo Elcio agora há pouco aqui para a CNN. Não sei se dá para vocês escutarem a sirene. Olha o foguete, 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 passando aqui em cima. Uau, é numa cidade bem próxima aqui, não é em nós, mas o foguete está chegando bem próximo de nós, agora vocês vão ouvir o estouro. Junior, olha o foguete aqui em cima, olha o foguete aqui em cima, a gente tem que correr para o bunker. Uau, uau, o foguete está passando aqui em cima, gente. Os foguetes, os foguetes estão passando aqui em cima, é foda, é foda, é foda, nós estamos em Xoam, Anarnobe Xoam, é foda, os foguetes estão aqui em cima de nós. Uau, o foguete acabou de estourar em cima da nossa casa. cabeça. Uau. E a sirane não tocou. Gente, uau.